Um acidente impressionante foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 7 de setembro, na Avenida Tupi, Baixada Industrial, em Pato Branco. A colisão foi registrada por volta da uma e meia da madrugada, praticamente em frente à concessionária Fiat Veículos. O Fusquinha, literalmente, abraçou uma das palmeiras que ornamenta o canteiro central da avenida. Apesar da violência do impacto, o motorista não identificado saiu ileso. Não existem informações sobre as causas do acidente, porque não havia mais ninguém na rua. O que se apurou pela polícia militar, que atendeu à ocorrência, é que o condutor do Fusquinha fazia o deslocamento da Zona Sul em direção ao centro da cidade. Poucos metros antes do ponto de impacto, existe uma rotatória, onde o motorista pode ter perdido o controle do veículo, batendo forte na palmeira. O motorista do Fusquinha foi conduzido à UPA pela equipe do SAMU, mas foi liberado logo em seguida, porque sofreu apenas algumas escoriações.